O caminhão modelo L608D, embora pequeno, teve um importante e pioneiro papel no transporte de cargas brasileiro. O primeiro de uma linha de leves bem-sucedidos, projeto vindo da Europa. Como se fosse feito para o Brasil, tornou-se nacionalmente conhecido e reconhecido. A Mercedes-Benz, que havia lançado em 1956 o primeiro caminhão diesel de médio porte do Brasil, e em 1964 o famoso 1111, seguido pelo 1113 em 1970, se tornando líder nacional em vendas, entrou no mercado de caminhões leves quando lançou o 608, campeão de vendas e antecessor de toda a linha leve bem-sucedida da marca. Em 1970, no sétimo salão do automóvel, a Mercedes apresentou a linha especial, composta por modelos L608, modelos que já haviam estreado na Europa em 67. Tratava-se apenas de uma antecipação a seu futuro lançamento no Brasil, que só ocorreria em 72, sendo que os furgões e micro-ônibus originais de fábrica não seriam lançados. Em março de 1972, a Mercedes-Benz brasileira lançou oficialmente o L608D. Foi apresentado em três versões, destinados a receber os mais diversos tipos de carrocerias de carga ou passageiros. O novo caminhão tinha cabine avançada. Já nasceu com o motor diesel projetado para ele, leve e compacto. Quatro cilindros com injeção direta e 85 cavalos. Caixa de cinco velocidades. Caminhão leve, porém robusto e com peso bruto total de seis toneladas. Era um projeto marcante, por ser simples, mas de grande utilidade e versatilidade. Fácil de manobrar e estacionar em espaços pequenos. Posição de dirigir mais elevada e para-brisa maior. Tratava-se do primeiro caminhão leve do Brasil, com cabine avançada e motorização diesel. Com manutenção fácil e custo operacional reduzido. Com sacamento. Com a casca debsante. Com um instalador. Comелidade. Com uma lista. Praticamente, não havia concorrência para o 608. A Ford oferecia o F-350 a gasolina, lançado em 59. A F-4000 só seria lançada em 75 com motor diesel de 99 cavalos. E o primeiro leve de cabine avançada da Ford só seria lançado em 96, o C-814. A Chevrolet dispunha de picapes como a C-14 e caminhões como o D-60. O leve D-40 só seria lançado em 85. E a Volkswagen caminhões nem havia se instalado no Brasil ainda. E só lançaria os modelos 680 e 690 no ano de 82. Todas as qualidades deste projeto, aliada à extensa rede de concessionárias Mercedes espalhada pelo Brasil, levaram ao sucesso imediato. No primeiro ano já detinha 35% do segmento e a Mercedes se firmava no mercado de leves. O caminhão foi um sucesso de vendas, utilizado para todo tipo de entregas. Tornou-se um clássico, sinônimo de versatilidade e custo-benefício. O caminhão foi um clássico, sinônimo de versatilidade e custo-benefício. Em 1984, chegou com algumas mudanças. Veio com quebra-ventos e janela de levantar no lugar das de correr. No ano de 1986, recebeu nova suspensão traseira, aumentando o peso bruto total para 6,6 toneladas e passou a denominar-se L708E. Também equipado com freio-motor, único na categoria. Não houve nenhuma mudança estética. As críticas ao 608 ficavam por conta do aquecimento, barulho e vibração sentidos na cabine e acesso difícil ao motor para manutenções. Música Música Ao final da década de 80, a Mercedes preparava a atualização de seus caminhões com lançamentos de novas cabines padrões para todas as linhas. E em 88, após 16 anos de fabricação do 608, então chamado de 708, nascia seus sucessores, o L709 e L912. Receberam um novo motor, o L709, o OM364 de 4,9 litros, aspirado e 90 cavalos de potência. E o L709, o mesmo motor, porém turbinado de 122 cavalos. Ambos com caixa sincronizada de 5 marchas e direção hidráulica de série. Música A nova cabine, totalmente reestilizada, era um pouco mais recuada que a anterior. Proporcionava maior espaço interno e melhor acesso ao motor. Teve melhorias no isolamento termoacústico e foi apoiada sobre coxins de borracha, para solucionar problemas de temperatura, barulho e vibrações das anteriores. Todo esse conjunto, tornou o 709 também campeão de venda por anos. No ano de 94, foi apresentado o 914, o motor OM364A, agora com intercooler. Foi o primeiro da categoria leve a dispor de intercooler, com seu 4 cilindros turbo, dispensando 136 cavalos. E agora com caixa de 6 velocidades e peso bruto total de 8,5. Foi lançado também o modelo Trucado, terceiro eixo de rodado simples, aumentando o peso bruto total para próximo de 11 toneladas. Denominado 1114, primeiro 3 quarto brasileiro a receber terceiro eixo. Foi fabricado até 97 e é um caminhão raro hoje em dia. O 709 também passou a dispor de um motor turbo alimentado, passando de 90 para 109 cavalos, chamado agora de L710. No ano de 98, o gerenciamento eletrônico chegava aos caminhões. Dois leves foram lançados, 712 e 714 C. Ganharam a mesma cabine basculante dos médios, motores de 122 e 136 cavalos. Em 2002, o 710 recebeu novo motor de 115 cavalos, passando a atender as normas de emissões de poluentes, sendo também lançada em seguida a versão Plus. Foi o preferido da categoria por vários anos. A Mercedes-Benz começava a dar um nome para cada linha de caminhões. A primeira lançada foi a linha Acelo, desenvolvida no Brasil. E os primeiros modelos lançados foram os 715 C e 915 C. Com motores eletrônicos 5 e 4 cilindros de até 156 cavalos. Cabine avançada basculante totalmente nova e exclusiva. Trouxe um padrão de design e acabamento interno inéditos no segmento. Três lugares com apoio de cabeça reguláveis, o encurso central rebatendo para formar uma mesa de trabalho, vidros elétricos de série, coluna de direção e cinta de segurança reguláveis e vários porta-objetos, além de opcionais como ar-condicionado, retrovisores elétricos com desembaçador e vidros verdes. Em 2011, após 23 anos de produção, o modelo 710, que era o último parente mais próximo do antigo 608, saiu de linha, substituído pelo 815. Hoje, a família de caminhões leves da Mercedes-Benz dispõe de três opções de modelos que atendem as mais variadas necessidades de 8 a 13 toneladas. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti